Fundo que prega E você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzenta eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu andava entristecida e te amava Pode completar teu beijo, viu? Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugir do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu não troco esse desejo por nada Bora DJ Cláudio Mix O Cláudio Potência Esse estoura na net Cuida! Adriana Moraes A perigosa do forró PC Estúdio Gravações musicais Bora Neto do Paredão Direto de Campo Maior No Piauí Agora eu não tenho medo Viu? A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu andava entristecida por nada Podem completar teu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugir do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu não troco esse desejo por nada Agora eu não tenho medo Eu te amava Podem completar teu beijo Eu te amava Podem completar teu beijo Eu te amava Se eu não troco esse desejo Te amava Eu te amava Eu te amava Adriana Moraes Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Como é bom te ver Oh menino, dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levantando pra outro lugar Pra gente se ama, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te amava As canções que eu te fiz Que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Agora vai o Rodrigues O espreitado velho Da faca do BFM Adriana Moraes A perigosa do forró Agora queróis parente O homem da resenha do queróis parente Como é bom te ver Oh menino do amor do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levantando pra outro lugar Pra gente se ama, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Bora lá, dê um cheiro nele Esse é o fotógrafo de todos os artistas Bora, dê um cheiro nele Bora, dê um cheiro nele Pra que que você foi me olhar? Daquele enxergo tão cedo todo Pra que que eu fui me entregar? Agora veja como eu estou Apaixonada a te ligar Só pra falar de meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É bom pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais alguém te amou E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É bom pra vida inteira É bom pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais alguém te amou Não há eu sem você Não, não há não Entreguei a você O meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria Você é minha alegria Ação de viver É tudo ou nada Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É bom pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais alguém te amou Adriana Moraes A perigosa do amor Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto Descartável Não vou tentar te esquecer Não vou querer me iludir Me beija, me morda Me marque, me bata Faça o que quiser Mas me ame Me ame, me ame Me ame, me ame Essa noite eu quero tragar Sua nudez Te cobrir de amor e paixão Sussurra baixinho No seu ouvido Amar é dizer Na cama Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto Descartável Adriana Moraes A perigosa do forró BC Estúdio Gravações musicais Essa noite eu quero tragar Sua nudez Te cobrir de amor e paixão Sussurra baixinho No seu ouvido Amar é dizer Na cama Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto Descartável Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto